Hoje é sexta-feira, vou ligar o som do paredão Vê as novinhas tudo rebolando Traz o copo de uídeo, traz o balde de gelo Porque a vida apenas começando Lancei logo o ferido, o celular no modo avião Aqui o clandestino tá rolando, só nos mostra a história Só não liga o flash, porque os homilandes acabam nos achando HD Gameplay É o quê? É o quê? Sabia, acho que é o swing dos palestões, hein? É o meu filho, é o meu filho, é o meu filho Isso aí, garacinho Hoje é sexta-feira, vou ligar o som do paredão Vê as novinhas tudo rebolando Traz o copo de uídeo, traz o balde de gelo Porque a vida apenas começando Lancei logo o ferido, o celular no modo avião Aqui o clandestino tá rolando, só nos mostra a história Só não liga o flash, porque os homilandes acabam nos achando É o quê? Agora tu tomando promoções, hein? Marcos do sucesso, hein? Bora o meu parceiro, né? 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 HD Gameplay É o homem do pisão Bora o papo e os carretinhos, a capa a jéssica, a lenda do meu maranhão A chebra do sonho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma